Para a gente vai assistir uma matéria bem legal sobre a legalização de carros modificados. Você que altera as vezes a potência do seu motor, rebaixa o carro ou altera os faróis, é importante você estar ligado na documentação desse veículo. E por isso vocês vão ver agora uma matéria da NASCAR. Bom pessoal, como vocês perceberam aí, esse aqui é mais um carro que foi preparado pela NASCAR aqui, que foi colocado o turbo, né? E isso aqui até hoje é o sonho de muita gente. Só precisa tomar cuidado aí para esse sonho não visar o pesadelo, né? Como vocês podem perceber aqui, esse carro foi alterado as características originais do veículo. Isso aí pela lei é proibido, tá? Antigamente até era proibido, hoje em dia não. Hoje em dia você tem como estar legalizando a parte aí de alteração das características originais que você fez no seu veículo, né? Então você vê que as características são visíveis, então é aparente que você alterou as características originais do veículo. Então você tem que estar fazendo aí junto ao seu despachante a legalização do veículo alterado, tá? Para que isso aí? Se você tiver, se você alterar qualquer característica original do veículo e não tiver documentado, se você for pego num bloqueio, num comando aí, ou se envolver num acidente, alguma coisa, você vai estar ilegal, você vai estar irregular. E isso vai te trazer problemas, isso dá apreensão do veículo, dá multa, dá cassação da carteira de habilitação, então não é legal, não vale a pena. Hoje em dia você pode procurar o seu despachante e estar fazendo aí a regularização aí, continuando a sonhar, em vez do seu sonho virar um pesadelo aí, por motivo de documentação, tá? Vale lembrar que a parte de documentação, de legalização do veículo, não dá direito a você estar tirando racha e desrespeitando as leis de trânsito, tá? Respeitar as leis de trânsito ainda é o melhor seguro. Você viu aí o Marcos da NASCAR falando sobre a legalização de carros modificados. E esse documento, como que ele é feito? Como você pode fazer para tirar o seu documento com o seu carro modificado? Para esclarecer essas dúvidas, a gente foi no despachante conferir tudo isso. Diante de tantas alterações do veículo, como a cor, o motor e até a suspensão do seu carro, a gente se pergunta, tudo isso é permitido por lei? Como que a gente pode regularizar isso? Diante de todas essas dúvidas, a gente veio aqui no despachante Caçula, em São Bernardo do Campo, conversar com a Márcia para tirar melhor essas dúvidas e esclarecer isso para você. Márcia, eu quero alterar o meu carro, por exemplo, a cor, ou eu quero turbinar o meu motor. Como que eu faço para regularizar o meu documento? Para você regularizar isso, você vai procurar, no caso, um despachante, os documentos pessoais, os documentos do veículo. A gente vai encaminhar para o departamento de trânsito, que fornece uma autorização prévia para que você possa se dirigir até uma oficina, fazer as alterações que você queira, passa pelo laudo do Inmetro, o Inmetro aprovou, volta, traz a documentação e aí a gente encaminha novamente para o departamento de trânsito, que vai colocar lá no documento, que tem o campo observações, veículo modificado. Para que serve isso? Para quando você passar um comando, que você esteja parado por uma autoridade policial, que você não tenha problemas. De repente ele vai ver, ah, o seu carro está rebaixado, o seu carro está com uma potência maior, as rodas, tudo. Não, está aqui, o meu documento está regularizado pelo departamento de trânsito. Entendi. Então, para evitar qualquer dor de cabeça, primeiro você recorre a esse documento e depois você pode alterar o seu carro. Exatamente. O departamento autorizou, você faz a alteração. Entendi. E qual a alteração que não é permitida fazer no veículo? Hoje, a única alteração que não é permitida é o xenon. O xenon não pode fazer. Eles tiraram o xenon por segurança. Entendi. Porque ele ofusca o motorista que vem no sentido contrário e aí, por motivo mais de segurança mesmo, é que eles tiraram a regularização do xenon. Então, para não atrapalhar o outro motorista, o xenon não é permitido. Exatamente. Não causa um acidente por conta do xenon. E quanto à cor? Existem muitos carros que acabam tendo duas cores ou também envelopados, eles também precisam fazer essa alteração. Os envelopados, os que tenham duas cores. Normalmente vai predominar a cor que tenha a maior... Maior porcentagem, né? Maior porcentagem no veículo. Então, tem que fazer também a regularização da mesma forma que é feito para qualquer característica. A mesma documentação. Então, para não ter problema no seu veículo, para quando separado, não ter dor de cabeça, a gente recomenda que você recorra ao despachante, faça a documentação correta, com as alterações necessárias e fique em dia, sempre com segurança. Eu agradeço você, Márcia, por esclarecer todas as dúvidas. Eu que agradeço a visita, nós estamos à disposição. É o despachante, que a Sula também está à disposição. E você continua com o 100% motor. E você continua com o 100%. E você continua com o 100% motor.